Aqui tem, aqui tem Dudley One Story, aqui tem muita novidade, gente. Final de ano já tá aí, falta menos de um mês pro Natal, então você precisa antecipar suas compras do Natal. Aqui você encontra uma linha de festa muito legal pra criançada. Então tem muita mãe já procurando roupa pro Natal, roupa pro Ano Novo. Você vai encontrar bastante opção aqui. As marcas são incríveis, né? Você vai encontrar Lilica, tem Gabriela Aquarela, tem muita coisa legal, tem Turma da Malha. Pros meninos também tem muita coisa legal. Tem a Moda Praia já, pro pessoal que vai viajar já nesse final de ano, as crianças já estão entrando em férias. Então precisa vir pra cá pra conferir também Moda Praia. A coleção de verão tá linda, tem todo tipo de roupa que você pode imaginar. Vem antecipar suas compras, vem já comprar seus presentes de Natal, porque tem muita coisa legal aqui na Dudley, tá? Não perde tempo, a Dudley tem três lojas, essa que eu tô gravando hoje. É aqui no Otávio Braga de Mesquita, número 939. Telefone daqui é 2401-2897. Além dessa loja, você vai encontrar uma na Emílio Ribas e uma na Salgado Filho, porque tem sempre uma Dudley perto de você. Não perde tempo, vem pra cá. Aqui tem.